Oi gente, tudo bem com vocês? Olha o que eu tenho aqui, meus batons amados da Dylos que eu amo, que salvou minha vida porque eu tenho um bebê pequeno e ele toda hora passa a mão no meu rosto e se eu não tiver de batom mate, ele tira meu batom, eu sujo ele de batom, faz uma lambança. Gente, eu vou passar para vocês um por um para vocês verem a cor, vou explicar direitinho. Então, vamos lá então, gente. Ah, e vou aproveitar e vou pedir a vocês, se vocês gostarem do vídeo, clicar no gostei para mim, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal também. Bora lá, gente. Essa cor aqui é a Marsala. Essa cor Marsala, ela estava muito difícil de encontrar, que assim que lançou, todo mundo queria comprar. É um tom lindo, dá para entender porque que todo mundo queria e que não tinha lugar nenhum. Eu fiquei um tempão para conseguir esse batom, mas graças a Deus eu consegui. Essa cor é linda, né, gente? É um rostinho muito coringa, lindo, que dá para usar também de dia, dá para usar de noite, para as ousadas aí de plantão. Eu gosto de usar quando eu estou com uma blusa branca, bem clarinha, que eu acho que dá um destaque, que fica lindo. Esse aqui, gente, é o Basque. É um dos meus favoritos, eu gosto demais dele. Ele só é um pouquinho mais difícil de passar porque, como ele é mais escuro, qualquer borradinha que você dá já aparece. Então, eu uso quando eu também estou, assim, com tempo para passar, porque geralmente tem que dar uma retocada, com corretivo em volta, que eu faço umas lambanças. Essa cor aqui é a Arabesque. É a minha preferida, com certeza. É a que eu uso mais. Todo dia que eu vou sair, que eu penso no batom, eu penso nesse aqui. Eu amo batom rosa. É o meu batom preferido. Esse aqui, não tem nem o que falar dele. Ele é perfeito para mim. Essa cor aqui é a Atitude. Foi a primeira que eu comprei. Está nos últimos suspiros. Eu tenho certeza que não vai demorar para acabar. É um também que eu amo, que é um tom de rosinha também. Mas esse rosa, ele tem uma pegada meio salmão, assim. Ele não fica um rosinha, tipo Barbie. Fica um rosa mais sofisticado. É linda essa cor. Foi a primeira cor que eu comprei. É muito lindo, gente. Eu tenho vontade de comprar outro e deixar aqui de estoque, porque eu gosto demais desse aqui. Toda vez que eu uso esse batom, as pessoas me perguntam, nossa, que batom você está usando? Todo mundo gosta. E por último, mas não menos importante, o Sinsoni. Um nude, cor de boca, bem apagadinho, para quando você for usar uma maquiagem bem escura. Fica lindo. Fica muito bonito. Ele é um nude meio caramelo, mas não te deixa com aquela boca apagada, assim, tipo de morta. Não. Ele é um nude lindo. Eu vou dar uma dica para vocês, que é a seguinte. Sempre passe um corretivo na boca, para apagar o tom da sua boca e aparecer o tom do batom certinho. Outra coisa também que é legal vocês fazerem, é vocês passarem o hidratante labial sempre antes de passar. Porque como ele tem uma textura mais seca, vai ajudar na hora de passar e vai criar um efeito mais bonito para o seu batom. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau! Mas esse rosa, ele tem uma pegada mais neon, meio... Como é que eu posso dizer? É... Não gosto como é que fala. Meio ruim. Salmão.